Zé B. Capreco, aceita receber Gunguita Cabassa como sua legítima esposa? Sim, aceito. Gunguita Cabassa, aceita receber Zé B. Capreco como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Então eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Amém! Vou lhe beijar de um pastore. Hoje eu não quero mais casamento, já não quero saber de aliança, de marido, nunca saber de nada. Vai beijar. Alô, pastore. Alô, Gunguita. Pastore, eu já não quero mais ficar casada com o Capreco. Calma, minha filha. O que se passa? Capreco me maltrata. Separação? Tá bom, tá bom. Eu venho já pra ir. Mas meus filhos, vocês têm a certeza que vocês querem o divórcio? Sim! Eu quero separação, essa vai na mãe dele. Eu também quero separação, papá. Mas é mesmo o divórcio que vocês querem? Sim! Tá bom. Vamos orar. Uou, Senhor! Santo Deus! A tua palavra diz que sua morte é que pode lhe separar. Então, Santo Deus, mata o Senhor! Pastor! Senhor, seu nome! Ih, pastore! Vocês querem mesmo o divórcio? Sim! Tá bom, então eu tenho aqui algo que vai trazer separação, rápido. No vosso lar. Eu tenho aqui essa catana, vocês verem afiada. Essa catana, você vai dar uma catanada nele, ou você vai dar uma catanada nele. Isso é rápido, não demora, não dói não. E também temos aqui, esse veneno aqui. Mata, mata. É só segundos. Vai estar, beber um pouco, já está. Vocês querem mesmo o divórcio? Não. Vocês não querem o divórcio? Não. O casamento é algo sério. E só a morte é que nos separa.